...empresa, isso é um case de sucesso até mundial, em termos de lei de recuperação judicial, pela dimensão mundial do que é o caso do Varig, foi o primeiro caso, um grande caso, a lei foi colocada a teste exatamente com a Varig, o sentimento era muito pessimista na época, até mais uma vez pela total ausência de cultura dessa recuperação da empresa, mas acho que o resultado está aí, deu certo e é bom para o Brasil, que é o principal, não o magistrado, mas o homem aí, houve em ver esse sonho virar realidade, muito orgulho, uma emoção enorme ver isso aí, a realidade e ver a felicidade desse pessoal fantástico que são os funcionários da antiga Varig e Nova Flex, agora uma foto coletiva, todo mundo vai agora pousar para esse momento histórico, aí eu parabéns pelo trabalho, eu acompanho ele de pé, obrigado pelo seu trabalho, e voltamos daqui a pouco em ritmo de inauguração E qual é o trabalho que foi realizado a Parflex? Bom, esse trabalho é um trabalho que foi solicitado pela Plex no âmbito da mudança de visual e foi uma intervenção que foi feita nas nossas oficinas do Rio de Janeiro. O trabalho foi um trabalho que correu bastante bem, dentro do prazo contratado, dentro também do orçamento previsto pela Plex, e então a Plex está contente com o resultado final, nós também. Eu vou começar agora com o Nilton Guilherme, Nilton Guilherme, diretor comercial da Plex, já estarei com vários clientes, vários contatos, e fala sobre a Plex, e sobre tudo, você está participando de um voo inaugural, e já passando o negócio a bordo aqui também. É verdade, Cláudio, aqui nós estamos com diversas operadoras, nós estamos aqui com os nossos amigos da CTC, da Rio Express, da Shangri-La, da URB, e já estamos vencendo as negociações. E estamos também vendo várias negociações com times de futebol, que estão participando da Tata de Libertadores. Estamos negociando aqui com a Bahia Turca, para levar os turistas que vêm participar da BNPM, né, nos planes internacionais, que vão além sóis. Então, realmente, essa oportunidade é muito grande na área de enfrentamento, nós voltamos um comunicado para 22 mil agentes no Brasil, e a resposta é imediata. Realmente, o Brasil está agradecendo as empresas, as profissionais, mas sem um maestro, nada disso teria acontecido. Trabalhar com o Miguel Down é simplesmente fantástico. Muito obrigado, vou continuar aqui, atrapalhando um pouco o seu serviço de volta, mas fazendo entrevista, e mostrando, sobretudo, a Plex, que começa a voar agora, e mostrando que o DNA Warren está vivíssimo nessa operação. Eu acho que esse renascimento, ele é importante, principalmente em termos, como foi dito aqui já por alguém, não é? Até de simbolismo, não é? Trazendo aquela marca Warren, que de certa forma se flexionou nessa nova empresa. Eu acompanhei o esforço do Miguel, a dedicação dele, a missão que ele recebeu, e eu parabenizo o Miguel pelo trabalho dele, por esse voo que nós estamos hoje fazendo, e acredito que agora a gente vê uma luz no fim do mundo. Falava do Vídeo, do Danac, nesse momento em que a Plex começa a voar. Acredito que é muito importante que o mercado tenha espaço para várias empresas, e para empresas bem estruturadas, bem ajustadas. E acredito que a Plex, ela venha a ocupar esse espaço de empresas enxutas, bem estruturadas, para um público bastante específico. Eu espero muito que a Plex possa dar uma contribuição muito positiva em termos de cultura de aviação comercial. Obrigado. 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 Obrigado.